Eu tô falando pra você, Lucas, a Francisca é completamente maluca. Se a Francisca não quer mesmo nada com o Diácono, ela devia avisar. É, mas uma hora ela quer, outra hora ela não quer, ela não bate bem. Não adianta exigir coerência de uma pessoa louca. Notícias da Irene? Vai viajar, vai fazer um curso de arte em Florença, uma coisa assim. O pai dela achou melhor ela sair um pouco do Brasil, né? Eu acho que vai ser necessário uma boa conversa com a Irene, assim que ela voltar. Lucas, a Irene percebeu que não ia dar pé com você. Não tem que explicar nada pra ela, Lucas, esquece. Tem que partir pra outra. Que aliás, pode ser agora. Não é, Inês? Ela é linda, Lucas. E você acha que adianta apresentar alguém pro Lucas, Santos? O Lucas só tá interessado na Cláudia. A Cláudia que não se interessa mais por mim. Alguém está chegando? É a Francisca, Dona Paula. Ah. É que o pai da Maria Carolina não me telefonou. Dá um senhor. Com licença. Olá, o que é que traz essa moça bonita a esta casa? Boa noite. Boa noite. Vim pra saber da Cláudia. Graças a Deus, tá fora de perigo. Graças a Deus e a seu pai. Então ela não corre mais nenhum risco de vida. Não, mas seu pai pode dar notícias melhor do que eu. É que o papai não tá mais morando lá em casa. Quer tomar alguma coisa? Um chá? Um refrigerante? Água. Será que a senhora pode pedir pro seu mordomo me trazer um copo d'água? Se ele estivesse em casa, eu pediria. Mas depois da sua denúncia, ele sumiu. O que foi que a senhora disse pra ele? Conversei com ele e disse que tinha que parar de incomodar você. A senhora mandou o Madureira embora por causa disso? Não, não mandei ele embora. Ele que sumiu. E foi pra onde? Eu gostaria de saber. Doutor Fontana, por favor. Perdão, doutor. É bom encontrar o senhor. Faz dois dias que eu tô atrás do senhor pra gente conversar. Ah, claro, claro. Eu recebi seus recados, Giacomo. Isso. Bom, é que eu estava tão absorvido com o problema da Cláudia que eu... É, mas eu já tô sabendo que ela tá bem melhor agora, né? Graças a Deus, Giacomo. Graças a Deus. Doutor, então, será que dava pra gente conversar um pouquinho? Mas não pode ser amanhã? Não, não, doutor. O que eu tenho pra conversar com o senhor não dá pra esperar. Tá bem. Por favor, venha comigo. Angela, você não quer ficar um pouco com a Cláudia? Já entendi. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Senta. Com licença, doutor. Obrigado. Então, o que é que você tem de tão importante pra conversar comigo, discutir comigo, que não pode esperar até amanhã? Não, doutor Fontana, eu discuti com o senhor, jamais faria isso. O que eu tenho pra falar com o senhor é sobre... É sobre a Francisca, a sua filha. Sobre a minha filha? É, doutor. Eu quero... Bom, eu quero pedir a mão da Francisca em casamento. A gente já se conhece há bastante tempo. É mesmo? Eu me lembro. Você não tomava passar férias em Gramado? Gramado? Claro. Nossa. Agora eu tô me lembrando. Mas você era uma pirralha. Pois é, acontece que eu não sou mais. Vem cá, posso saber o que aconteceu em Gramado? O Lucas era uma gracinha de 16 anos e eu uma garotinha. E é lógico que ele não dava a mínima confiança pra mim, né? É, mas também não sabia que você ia ficar assim. Você sabe que todas as garotas daquele hotel eram apaixonadas por você, né? Que isso? Até eu era.